Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Nós vamos falar sobre pastagens. Não só sobre pastagens, o alimento para o gado, mas todos os benefícios que uma pastagem bem conduzida, bem tratada, contribui para a alimentação dos animais, mas também para a agricultura como um todo. Nós vamos falar sobre esse assunto e a expectativa de que toda semana a gente tenha informações novas sobre esse tema aqui no Tempo e Dinheiro. Para isso, nós vamos até Curitiba. Nós vamos conversar com o doutor Amarildo Franciscini Jr., que é especialista em manejo, adubação e, lógico, conosco aqui em várias ocasiões. Já participou dos boletins com foco nas pastagens e agora com foco no Tempo e Dinheiro, o clube de assinantes. Conosco, uma boa tarde. É um prazer tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, doutor Franciscini. Boa tarde, Sérgio. O prazer é o meu. Vamos aí bater um papo hoje sobre pastagens e sobre a pecuária como um todo. Bom, e quando a gente fala sobre pastagens, pastagens, não é só comida para boi, né? Exatamente, Sérgio. Eu gosto de falar isso aí também, porque a agricultura, hoje as grandes empresas de semente, tem um mercado muito grande, não só na pecuária, mas também atuando na agricultura, no sistema de integração da pecuária. Para a formação de palhada, para a formação de raiz, de matéria orgânica, para as culturas subsequentes à lavoura aí. Bom, o que a gente sempre tem, por muito tempo, era uma reclamação, era das pastagens degradadas, das grandes áreas que deram abertura para outras culturas, né? Começaram com pasto, acabaram abandonando ou até mesmo implementaram outras culturas. Pastagens degradadas ainda é um problema aqui no Brasil ou não? Sim, Sérgio. É um problema muito grande ainda aqui no Brasil. Até a gente estava, eu estou vendo aqui em alguns boletins do governo, né? Que está com um plano de recuperação de pastagens degradadas, né? Que é um incentivo aí para que os pecuaristas possam, né? Um financiamento, um crédito, para que o pecuarista possa estar melhorando essas suas pastagens ou recuperando ou reformando, para que possa trazer maior produtividade aí em produção de arrobas de carne, produção de bezerro, produção de leite. Então, tomara que esse incentivo realmente venha e que os produtores possam estar utilizando da melhor forma possível. Bom, e de alguma forma, quando a gente fala de Brasil, são várias condições, vários biomas, né? E boa parte, às vezes com água, às vezes no pó, mas os animais ali encontram as mais variadas, os mais variados pastejos, as mais variadas culturas ali até do próprio alimento principal, do capim, né? Dessas pastagens mais tenras em algumas regiões. Isso ainda não é uma prática do cultivo das pastagens ou já está se tornando uma constante? Ou seja, naquelas pastagens nativas, dá para o cultivo das pastagens para ofertar ou oferecer o melhor pasto para os animais. Isso ainda está sendo uma prática mais comum? Sim, certo. Hoje em dia, a gente tem visto que os pecuários estão adotando, vem adotando, né? Novos cultivares, novos sistemas de produção. E as empresas também têm trabalhado muito firme nessa melhoria. Hoje cultivares para, que nem você falou, cultivares mais adaptadas a solos mais arenosos, solos em climas mais... sem tanta chuva, né? Tem uma sazonalidade aí, é um espaço entre chuvas maiores, plantas forrageiras para locais mais alagados também. Então, assim, eu vejo que hoje as plantas forrageiras, as empresas têm trabalhado forte nisso também para que essas pastagens possam ser produtivas em qualquer bioma do Brasil. Bom, é lógico, quando a gente fala sobre pastagens bem produtivas, a gente fala sobre hoje a disponibilidade de sementes de qualidade, não? Sim, hoje as empresas, elas vêm trabalhando firme nesse sentido. Hoje já tem materiais aí que vêm com revestimento, tratamento de semente, né? Com fungicida, inseticida. E até algumas empresas agora estão lançando alguns micro-organismos que vêm revestidos nessa semente para que elas possam estar solubilizando ali no solo, aí já indo no dia do plantio, né? Solubilizando aquele fósforo que está ali preso no solo para que a planta forrageira possa estar germinando mais rapidamente. Bom, isso depois de uma pastagem, é lógico, a lotação dos animais, isso tudo cabe a cada pecuarista e junto com o seu técnico, engenheiro agrônomo, para poder disponibilizar ou falar, até mesmo com o zoolotecnista, as condições adequadas para cada pastagem dos animais naquela mesma área. A gente pode dizer que essas pastagens também acabam, quando bem conduzidas, manejadas, ajudam a descompactar o solo, produzir uma boa palhada, para que logo em seguida venha a agricultura com soja, milho ou outra cultivar também, não, doutor Maril? Exatamente. Hoje a gente tem trabalhado com vários mix de plantas forrageiras, visando tanto a descompactação de solo, que você falou muito bem, e também a ciclagem de nutrientes. Tem algumas plantas específicas que podem buscar os nutrientes que são listeviados em profundidade e trazer para a superfície, para a planta, seja uma soja, seja um milho, absorver esse nutriente que estaria indisponível naquele momento. Então, traz novamente para o sistema de produção. Bom, nós estamos conversando com o doutor Amarildo Franciscini Jr., que semanalmente estará conosco aqui, batendo papo, trazendo informações, fazendo um comentário, respondendo as suas perguntas, você que está no clube, para que a gente possa ampliar todas essas informações, chegar às mais variadas áreas, regiões desse país, principalmente por meio de você associado, do tempo e dinheiro que nos acompanha aqui. E, lógico, se você tiver alguma dúvida, mande as questões. Depois que acompanhar essa programação ao vivo, aqui nós estamos direto, você pode passar essas mesmas perguntas que o doutor Amarildo responde imediatamente, ou deixar essas perguntas, para que na próxima ocasião, quando o doutor Amarildo Franciscini Jr. participar, ele possa responder esses mesmos questionamentos, esses mesmos temas. Bom, quando a gente fala sobre novas, ou mix de plantas forrageiras, esse mix foi fundamental, principalmente durante esse período aí, a hora de seca extrema, por causa do aeolinho, e agora também hora de chuva em algumas regiões, com a chuva até intensa. Isso ajuda também a manter o solo, e manter também a qualidade para essas mesmas pastagens, nas regiões aí que têm enfrentado problemas. O Brasil todo, a América do Sul todo, o mundo todo, têm enfrentado problemas com o aeolinho também, não, doutor Amarildo? Sim, Sérgio, cada vez mais a gente vem acompanhando essa questão climática. Hoje, para a parte de soja e milho, a gente vê o ano, a gente consegue contabilizar, quantos sacos de soja, quantos sacos de milho, essa safra vai perder, vai deixar de produzir. E na pastagem é muito complexa essa mensuração, mas por isso que a gente tem acompanhado, monitorado e tem visto que as pastagens têm sim sofrido com essa questão climática, e por isso que a gente tem que buscar estratégias para manter ou aumentar a produtividade dessas pastagens. E isso através dos mix de plantas forrageiras, como você bem falou, tem algumas plantas que são mais adaptadas ou mais resistentes ao estresse hídrico e ela fica mais tempo produtiva. E em relação a outras plantas que não têm tanto essa adaptação. Então é muito importante a gente trabalhar com esse sistema de produção, consulte realmente sempre um zootecnista, um geragrônomo, para que possa realmente fazer um planejamento forrageiro adequado para a sua propriedade. Bom, ao que tudo indica, várias regiões vão enfrentar tempo mais quente, e isso pode ser uma constante a partir de agora. Agora, o doutor falou a respeito dessa questão toda voltada a cultivar mais resistentes ao estresse hídrico. Elas já estão disponíveis? Elas têm que ser adaptadas ou cultivadas somente naquelas áreas onde tem pouco recurso com relação à água? Ou elas podem ser disseminadas para isso todo? É lógico que quem vai investir vai procurar para a própria área que está com um problema de água. Mas elas são adaptáveis a qualquer região? São muitas variedades disponíveis? Sérgio, hoje atualmente no mercado a gente tem poucas espécies nesse sentido. Hoje a mais difundida é a cultivar camelo, é o nome que já até diz. É uma braquiária, e ela pode sim ser plantada em qualquer regiões que o braquiário poderia ser utilizado. No entanto, ela é mais específica para esse tipo de solo. O pessoal do Mato Grosso, Nordeste, tem utilizado em algumas regiões e tem ido muito bem. Então, é um cultivar que está hoje no mercado, é um cultivar de braquiário, mas eu acredito que a tendência é que mais cultivares e mais espécies forrageiras venham por aí com esse mesmo intuito, porque realmente o clima tem mudado e a gente tem que estar atento e posicionar sempre cultivares que possam estar melhorando e produzindo mais para que a gente possa estar produzindo mais carne, mais leite, estar sempre nesse intuito. Agora, quando se fala de braquiária, alguns falam a respeito do consórcio, entre braquiária e outras cultivares, mas, lógico, quando se fala de floresta é uma outra situação, já é um outro aspecto, mas a braquiária pode ser consorciada, por exemplo, com áreas de soja, não, a soja vai ressecar e talvez não tenha condições, né? Ela pode ser consorciada com qual outro tipo de cultivar, outro tipo de grão na agricultura que ela não prejudique ou ela não pode ser consorciada com outra cultivar, doutor Marildo? Ela pode muito bem ser consorciada, Sérgio, com milho e sorgo, mas essa técnica foi implantada não tão... Foi recentemente, né? Porque antigamente o pessoal achava que a braquiária no meio do milho era praga, né? Então a gente fazia a capina ou a dissecação e hoje é fundamental que num sistema de produção que a braquiária vá em consórcio com milho para que ela possa tanto estar servindo de alimento para o animal subsequente ou palhada, né? No caso, se for soja, mas ela tem utilização ou sorgo ou milho são culturas que podem muito bem estar utilizando o consórcio. Claro que tem que ser... Tem alguns manejos, né? Que devem ser feitos para que não ocorra uma competição muito grande com o milho e deixando, assim, uma produtividade baixa. Mas dentro da técnica podemos utilizar, sim, o consórcio. Falando um pouquinho sobre mix e plantas forrageiras, doutor Amarildo, e quando a gente fala sobre essa questão da importância do manejo das pastagens, o produtor, geralmente, não é só pecuarista, ele é agricultor e ele trabalha com todas as áreas dentro do agronegócio. Ele produz leite, produz carne, produz grãos, enfim, ele está atento a trazer essas possibilidades, né? Fazer o melhor uso possível racional da área que ele detém. Agora, e o manejo das pastagens? tem sido muito bem conduzido? Existe alguma técnica diferenciada? Algo que está sendo feito de uma maneira correta? E aquilo que está se errando muito na hora de manejo das pastagens? O que pode representar? O que pode citar nesse sentido? Sérgio, o manejo das pastagens, hoje, ainda é, ainda é o mais barato da tecnologia, assim, para aumentar a produtividade, no entanto, é o mais difícil, né? De ser feito por vários fatores. Porque existe, exige a disciplina, né? De quem está conduzindo os animais, porque os animais são a coletadeira, né? Nem a soja, os animais é a nossa coletadeira de capim. Então, é ali que ela vai converter o pasto, né? A gramínea, o capim, em leite ou também em carne. Então, hoje, existem algumas tecnologias que a gente tem adotado, como aplicativos de celular, softwares, ou até mesmo drones para monitoramento dessas áreas de pastagens. Então, já existe hoje no mercado várias alternativas. Hoje, só precisa do produtor, né? Do pecuarista estar atento a isso. E também, hoje, em termos de estrutura, né? Que é o que manda mesmo dentro de uma fazenda, a cerca elétrica, a cerca elétrica móvel. Então, hoje, o layout da fazenda faz muita diferença nesse manejo, nessa colheita do capim eficiente. Então, hoje existe sim, é um desafio, mas aí já tem sim no mercado hoje tecnologias que a gente pode estar adotando para melhorar a produtividade das pastagens. Bom, tecnologia existe, né? No melhor das cultivadas, na produção, na própria semente. E quando a gente fala de tecnologia, a gente imagina também o drone lá sobrevoando, toda aquelas áreas, fazendo um monitoramento. É preciso também, depois de implantada, com a melhor semente, com a melhor técnica, é preciso fazer um monitoramento dessas áreas de uma forma permanente dessas pastagens, doutor Marildo? É que nem eu digo, né? A pastagem é uma lavoura também, então como na soja a gente faz monitoramento no pasto, a gente tem que fazer monitoramento também com o drone ou satélite, né? Por quê? Porque tem a ocorrência de plantas invasoras, tem a ocorrência de pragas e doenças também dentro da pastagem. Hoje tem aumentado muito a incidência de lagartas pelo Brasil inteiro. Esse ano a gente teve um surto aí, tanto em São Paulo, Mato Grosso do Sul, e com isso, a gente, às vezes, o peão lá no campo, o capataz, ele não vê, não dá tempo de ver. Então, quando ele vai ver isso aí, acontece que já perdeu muito pasto. Então, essa tecnologia do drone ou do satélite serve para esse tipo de monitoramento e é uma ferramenta muito importante dentro da fazenda. Bom, e lógico, para poder finalizar, porque nós teremos muitas informações ao longo da sua participação conosco aqui, quando a gente fala de plantas nativas, mas que são, infelizmente, nocivas, fatais, na hora da pastagem e que o produtor deve tomar cuidado. São muitas e são diferentes em várias regiões do país, mas elas estão concentradas praticamente em uma região só, no centro-oeste, no sudeste, eu digo de plantas nativas, mesmo que, eventualmente, na hora do consumo, o gado possa ter problemas ali digestivos até morrer. Existem ainda esses riscos, doutor Amarildo? Sérgio, existe sim. Cada bioma, como você falou, tem algumas plantas características, no sul, algumas, no centro-oeste, outras. Então, no norte, outras plantas, mas todas todas as regiões a gente tem, até tem um post lá no Instagram do Tempo e Dinheiro sobre árvores que a gente criou lá para o professor Flávio, que fala sobre algumas árvores que são nocivas aos animais e tem que tomar cuidado na hora de mantê-las nas pastagens, porque pode ser um risco quando os animais consomem essas plantas invasoras. Então, por isso que a gente tem que estar atento, não só as nocivas, que faz mal ao animal, mas as outras plantas invasoras como um todo, então a gente precisa sempre estar fazendo esse monitoramento e controle dessas plantas invasoras. Bom, nós falamos com o doutor Amarildo Francisco que você já conhece, participava conosco com boletins diários dentro do espaço da pecuária com foco nas pastagens. É, com foco nas pastagens que ele volta ao longo da semana para o doutor Amarildo Francisco Júnior, doutor em manejo, adupação. O que mais, doutor? Qual a sua área de especialização? Só para poder ter uma ideia, porque a gente não está falando com quem realmente desconhece, mas conhece profundamente aquilo que está sendo abordado, por isso a gente convidou para poder participar. Fala um pouquinho a respeito desse teu trabalho, dessa sua especialização com pastagens. Doutor é especialista, né? Mestre, doutor em manejo, adubação. O que mais, doutor? Exatamente, Sérgio. Eu tenho mestrado na área de adubação, de pastagens, né? E o meu doutorado foi em foco em manejo e adubação em consórcio, né? De plantas de leguminosas com gramíneas forrageiras. Então, eu trabalhei bastante tempo com esse sistema, né? E as fazendas que eu atendo, eu tenho expert, né? Sou expert na parte de produção de silagem também, né? Sistema de produção como um todo. A gente faz esse reforma de pastagem com algum tipo de sistema de produção. Ou silagem de milho, ou silagem de sorgo, para que a gente possa estar tendo um alimento guardado, né? A gente fala, né? E também tendo uma pastagem de qualidade no inverno. Então, essas são algumas das minhas, dos meus trabalhos, né? Eu foco nesse, nessa... Sempre investindo, porque muita gente fala assim, ah, que pastagem não precisa de investimento, né? Não é rústica. E é pelo contrário, se a gente fazer investimento, a gente, quanto mais investimento a gente fizer em pastagem, e saber colher, mais lucro a gente vai ter. Então, essas são as minhas áreas aí de expert, né? Na parte de sistema de produção de pastagem como um todo. Tá certo. Semana que vem a gente fala, ou ao longo dessa semana ainda, vamos falar sobre preparativos, por que não já? Falar sobre silagem, sobre o armazenamento, as condições adequadas para cada região, porque o inverno chega rápido, né? Já está aí. O período agora já está praticamente aí, né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso e falar também sobre essas questões que vão chegar aqui, as dúvidas que chegarão para que a gente possa responder juntos para aqueles que nos acompanham aqui no Tempo e Dinheiro. Doutor Marildo, Francisco e Júnior, foi um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo e até uma próxima. Até uma próxima, Sérgio. Obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição do pessoal do Tempo e Dinheiro para estar respondendo a dúvida dos nossos assinantes e do pessoal que mande dúvidas para vocês. Forte abraço para vocês aí. Outro, até mais, bom trabalho. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista. Lembrando que ao longo da programação você vai acompanhar outros temas que são pertinentes e lógicos, são selecionados para que você possa esclarecer as principais dúvidas. Portanto, deixe o convite, faça perguntas, faça sugestões aqui no Clube do Tempo e Dinheiro para que a gente possa trazer outras pessoas, outros assuntos a serem abordados de interesse do clube e interesse da produção de alimentos nesse Brasil para o Brasil e para o mundo. A todos que estiveram conosco o nosso muito obrigado. Até a próxima. Tchau.